Vamos estrear uma nova rubrica aqui no Meio de Mangola. Chama-se No Meu Carro Bate, e que eu vou já passar a explicar em que é que consiste esta rubrica. Esta rubrica revela nada mais nada menos o que os músicos ouvem enquanto conduzem, enquanto enfrentam o trânsito da nossa cidade. Ou seja, o que eu quero saber é os sons que batem no carro deles. Estão curiosos aí desse lado? A vossa atenção. E hoje No Meu Carro Bate com MG. MG, hoje invadi o teu carro, mas por um bom motivo. Sim, 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 é verdade. Sim, porque hoje vamos falar dos teus rostos musicais, mas com uma particularidade, enquanto conduzes. Eu quero saber o que é que tu ouves no teu carro enquanto conduzes. Olha, quando estou a conduzir, eu gosto de dançar. É? Eu também. Ai, olha, então bate. Eu também. As pessoas me olham assim, oh, mas é assim. Eu gosto de ouvir músicas que me põem, não me põem feliz, me põem com um sorriso na cara, que me põem bem dispostos para enfrentar o resto do dia. Então... E que músicas são essas que te põem assim bem disposto? Depende. Te deixam com um sorriso de orelha a orelha? Depende. Posso ouvir música americana, posso estar a ouvir músicas minhas, mesmo como a própria Agita. Olha, era isso que eu ia dizer. O Agita pode ser uma música que te faz dançar, não é? Sim, o Agita é uma música que me faz dançar, sim. É uma música que já está aqui. Já está aqui. Então, só pelo beat assim, até os vanderebúes fizeram um trabalho excelente. Então, quando estou na rua, essa parte, eu já estou a dançar aqui. Eu aqui estou a dançar, quem está me olhar, ou vai dançar comigo, vai pensar que eu sou maluco. Mas, olha, é louco. É louco. Isso acontece... Qual é que é que é que ela... Assim, não é? Assim. Ok, Agita. Isso é para começar o Agita, você está vendo? Agita. E sempre no trânsito, não é? Sempre no trânsito, não é? Sempre no trânsito, porque aqui qualquer coisa tens de ver com a mão aqui. Se você está a passar, já tens como... Mas sempre agitar, sempre agitar. Falei do Agita, que é música tua, certo? Sim, sim. Música tua, música nova, por sinal, não é? Sim, sim, música nova. Exatamente, que já teve uma oportunidade de cantá-la no meio de Angola. É isso mesmo, muito obrigado, muito obrigado. Para a Languagita. Olha, eu vou dizer que... Que outras comunidades que sons gostas de ter no teu carro, para enfrentares o trânsito da nossa cidade? Eu gosto de ouvir, ou seja, nesse momento eu ouvi muito o álbum do Jay-Z, que é o Holy Grail Magna Cora. E tem uma música com Justin Chamberlake, acho que muita gente conhece, que é uma música que quando estou a conduzir, olha, estou me sentindo mesmo, hum, que ninguém pode me dizer nada. Mesmo que tem um bairro, a minha frente, não tem como, vou te passar, não tem marca, vou esperar. Tranquilo, porque estás a curtir o som, é isso? Eu estou a curtir o som. Boa. Então, aí desse disco tem umas duas ou três músicas, e o novo da Beyoncé. Ah, claro. O novo da Beyoncé, aí para casa, no engarrafamento calmo, a ouvir mesmo a voz dele daquela época. Falas deste último álbum lançado em dezembro? Sim, sim. O álbum surpresa. Sim, o Beyoncé da Beyoncé. Ok. É isso mesmo. Ou seja, as tuas sonoridades passam muito pelo hip-hop, e o R&B. Sim, sim. Sempre. E música nacional? Nunca estás no carro? Olha, eu tenho um primo que disse, olha, põe onde é aquela house. Para além da tua. Sim, além da minha, eu tenho um primo que disse, olha, põe onde é aquela house. Eu disse, não, primo, ou seja, esse house eu não tenho no meu carro, porque eu só prefiro ouvir lá já na noite. Porque também é outro feeling, porque, por exemplo, música que nós ouvimos no carro diariamente, já não vais dançar, ou não vais festejar, não vais festejar a música, como se estivesse ouvido a primeira vez, numa discoteca, no meio de muita gente. Então, há certas coisas que eu prefiro ouvir, só quando estou fora do carro. Ok. E quando estás a ouvir, então, determinadas músicas dentro do teu carro, fazes questão de as interpretar, de as cantar também? Isso é que põe o pessoal a olhar para mim. Porque eu canto as músicas como se fossem minhas. Como se fossem tuas. Ou seja, quando tu estás a tocar o Jay-Z, tu encarnas o Jay-Z e estás ali. Eu também encarno o Jay-Z, também estou ali a cantar, também já estamos a sentir o tribilionário. O próprio. O próprio mesmo. É verdade. Mesmo sem a Beyoncé. E músicas mais calmas, mais baladas? Só mesmo no R&B? Mais R&B, muito Justin Sembrale, muito The Weeknd. Músicas mesmo que, mesmo em vez com engarrafamento, dá para acalmar e enfrentar um engarrafamento. São coisas... A voz desses certos cantores já traz uma calma, ensina a alma. Então, dá para ouvir sempre. Ou seja, sempre que eu apanhar uma boleia do Giovanni, do MG, eu vou ouvir sempre Hip-Hop, Rap, R&B, com certeza. E é assim. Se você apanhar uma boleia minha, avisa o pessoal, que não vais poder atender o telefone, porque a música aqui está no máximo sempre. E eu detesto baixar o som, porque alguém está a ligar. Ai, detesto. Corta o filinho da música. Ok, então vá. Acabou a entrevista, eu quero som alto, porque eu estou a apanhar a boleia. Som alto. E vamos. E vamos, não é? Com o quê? Com a Gita? Tentamos que agitar sempre. Agitar sempre? 2014 é o ano do Agita. É o ano do Agita. É o ano do Agita. Vamos embora. Som alto e agita. Assim, vai. De volta. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.